Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Cato e esse é meu canal. E hoje a gente vai dar início a mais um vlog, né gente? E vai ser um pouquinho da minha manhã, né? O que eu estou fazendo agora de manhã. E eu vou mostrar tudo para vocês, tá meus amores? Já são 8 horas e eu estou acordada desde as 6. E ó meus amores, eu acordei cedo, né? E vim aqui limpar minhas panelas, gente. Estava uma coisa séria. E agora está bem bonitinha, bem brilhosinha, meus amores. Está vendo? Dá quase para se ver, né? E lavei a panela de pressão, lavei tudo, gente. Ali está assim, ó, bagunça. Aquela dali eu já lavei também, gente, porque ali não dá para colocar, senão vai cair. Aí eu vou limpar tudo aqui, tá meus amores? É porque eu dei uma paradinha, eu lavei as panelas e dei uma paradinha. Mas lavei roupa também ontem à noite, gente, ó. Lavei tudinho, porque hoje eu não lavo mais, né? Ali está tudo bagunçado, gente. Ali é roupa dobrada, aqui já está limpa também. E eu vou arrumar tudo, ó. O tanquinho ainda está aqui. E aqui tem essas panelas aqui, que já está limpa. Eu deixei aqui separada ali também, gente. É panela, balde, bacia, tudo. Mas eu vou limpar tudo. Então, meus amores, agora eu vou dar uma pausa, né? No serviço. E vou fazer umas torradinhas, gente, com esse pão aqui, ó. Esse pão, gente, está bem velhinho, viu? Bem durinho. E eu não vou jogar fora, né? Não está tão duro, gente. Só faz uns três dias que ele está ali. Mas eu vou fazer uma torradinha, né, gente? Para a gente tomar um cafezinho da manhã, que eu não vou jogar o pão fora, né? Jamais. Vou aproveitar. Aí, meus amores, depois eu vou e começo com a Lida, né? Porque tem muita coisa para fazer hoje. Mas eu vou gravar para vocês só um pouquinho da minha manhã, tá bom? O que eu estiver fazendo. São oito horas, gente, agora, né? E... Dá para gravar muito vídeo, né? E aí E aí e mostrar eu estava esquecida de falar mas eu tô aqui com o prato tava cortando o pão aqui em cima desse prato já cortei todos estão aqui e gente eu tô falando assim porque tem pessoas maldosas aqui no canal né não é todo mundo não tá chegando as pessoas inclusive naquele vídeo que eu fiz fritura sem óleo coxa e sobrecoxa sem óleo aí tem uns comentários lá de umas pessoas falando que a panela é imunda que a panela é nojenta que panela velha não sei o que gente a minha panela pode tá velhinha mas nojenta não tá e eu fiz naquela porque eu só tinha aquela naquele momento só tinha aquela então eu não vou mostrar uma coisa que eu não sou eu mostro a minha realidade o que que eu sou então se eu fiz a fritura naquela panelinha velha porque eu só tinha aquela né e eu não ia deixar de gravar o vídeo por conta que eu não tinha uma panela nova tá entendendo meus amores e as pessoas ficam criticando assim eu não me importo eu só tô aqui falando para que ela saiba que eu não tô nem aí tá pode falar o que quiser antes eu me importava mas hoje em dia eu nem ligo mais sabe porque eu sei que entre essas minorias que me que me criticam tem uma maioria que me ama sabe e que entende que sabem que eu tô fazendo aquilo porque eu não tenho se eu não tenho um prato de vidro vamos supor aí eu não vou deixar de fazer um ver um vídeo porque eu não tenho um prato de vidro não eu faço num prato de plástico numa vasilha de doce numa vasilha de margarina no que eu tiver tá entendendo eu não vou deixar de gravar o vídeo simplesmente porque eu não tenho uma coisa no caso porque eu não tinha uma panela nova então quero dizer para as pessoas que está me criticando que se assistiu o vídeo assista fique no canal se quiser e também se criticar ou não criticar eu não vou me importar sabe porque eu não tô sabe então nem aí para essas pessoas que criticam e só deixando bem claro que a minha panela não estava imunda como falaram minha panela estava limpa só que ela é muito velha a gente a panela é mais velha do que eu ela é bem mais velha do que eu já tenho 34 anos e a panela é mais velha do que eu isso significa que ela deve ter quer dizer eu vou fazer 34 tá meus amores vou completar em julho eu tenho 33 ainda mas significa que ela deve ter uns 35 por aí né 36 anos então não tem condições ela está nova não é impecável minhas panelinhas graças a deus eu comprei eu fiz um vídeo comprei mais um conjunto de panela já há tempo né o ano passado acho que o ano retrasado ano 2017 eu não lembro mas as minhas panelas você vê gente é tudo limpinha e essa que eu fiz a fritura ela tá meia velhinha porque ela é muito velha por isso que ela tá daquele jeito tá depois eu mostro ela para vocês tá meus amores então é isso então gente eu vou guardar essas panelas agora meus amores porque desde que eu comprei o armário eu ainda não coloquei as panelas ainda tava pendurada lá fora aí hoje eu lavei tudinho né e vou colocar aqui dentro do armário já separei um espaço aqui me meus amores assim eu tava pensando em tirar esse móvel daqui esse armário porque dizem que é ruim ó o fogão perto da geladeira deixa focar aqui e dizem que é ruim gente o fogão perto da geladeira eu tô com medo eu vou ter que voltar o fogão para ali e e a geladeira mais para cá né e tirar esse móvel dali eu não não sei o que eu tô fazendo que eu vou fazer meus amores porque aqui eu guardo muitas coisas né o mês já acabou gente tá hoje já é o que hoje já é 10 e eu ainda não fiz compra geralmente eu faço dia 3 dia 4 dia 5 aí aí tá faltando muita coisa né meus amores mas ainda tem comida graças a Deus ainda tem ali um lanchinho da kettley e eu guardo vasilha tudo gente aí serve muito né mas eu não sei o que eu vou fazer eu vou pensar né o que é que você deixa aí nos comentários se eu tiro esse armário da cozinha ou não se eu tirar eu não vou guardar mais as coisas vou ter que guardar tudo aqui dentro desse e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Eita! Beijo. Dá beijo pro pessoal. Beijo. Eita, que picão! Outro beijo, outro beijo. Ó. Então, pessoal. Já arrumei aqui, ó. E, meus amores, ó. Ficou assim, né? As panelas. Aqui, aquelas ali eu botei uma dentro da outra, gente. Aqui eu coloquei as tampas, né? Daquelas panelas e de outras panelas que... Aqui, aquelas já é tampa de vidro. Aquelas ali do fundo. E ficou assim, meus amores. Ali a panela de pressão. Ó, gente. Ali meu panelão. Aqui ficou os caldeirão. Tá vendo, pessoal? E depois eu vou botar outro paninho. Porque o paninho que eu forrei não deu pra ir até lá o fim. Mas ali ninguém usa muito, não, tá? E ficou assim, gente, ó. Tá vendo o espaço? Quase não dava pra guardar. Mas deu, né? Então, meus amores. Ó, a torradinha ficou pronta. E aqui tá meu café, gente. Eu não bebo muito café, não. Porque essa xícara é grande. Eu coloquei aqui esse pouquinho de café. E a torradinha, né? Eu vou comer agora pra começar, Lida, gente. Vocês já viram que eu já cojei ali as panelas, né? Eu aguardei. E a Day tá tomando café. A Cíntia tá ali. Tá todo mundo aqui. Quer, Tili? Fala oi. É que eu sou a 5.6. É. Então, meus amores. A Camila quer a bacia. Ela é de hoje, gente. Que perturba pra tomar banho na bacia. E esse cabelo? Tu quer tomar banho de quê, tu? Quer tomar banho de quê? De bacia. De bacia? É. É. E esse cabelo? É bonito teu cabelo? Olha que cabelo bonito! É black power, né? Cabelo? É? É. É cachinho, é cachinho. Olha pra aí, gente. Que cabelo. Esse papi já dá um trabalho, gente. Mas o cabelo dela até que tá grande, ó. Ó, pessoal. Ó. É muito enrolado. Bora, amanhã vai botar água na bacia. Eu vou pegar aqui a mangueira, pessoal. E vou esticar. Ó, gente. Já peguei a mangueira. Aí eu vou colocar ela pra tomar banho. A Ketely também quer, gente. Mas quando tá as duas juntas, é muita briga. Aí eu vou deixar primeiro a Kemele. Kemele? Vai entrar na bacia? É. Entra? Aí quando a Kemele for embora, aí a Ketely vem. Porque se ficar as duas juntas, tem muita guerra. Entra? Sabe entrar na bacia? Eita! Cuidado pra não cair. Eita! Ela vai já pra casa, pessoal. Aí. Ela... A Ketely vem. Tá tomando banho na bacia, é? É? Agora vai molhar o cabelo. Deixa a mãe molhar o cabelo. Tá com medo da água, hein? É? O cabelo dela não molha, não, pessoal. Tá bom? Tá bom? Fala, oi. Oi. Diga, oi, pessoal. Diga, tô tomando banho de mangueira. Tô tomando banho de mangueira. Ê! Molhando o cabelo. Ó. Ô, menina, tu vai pra onde? Hein? Pra igreja. Vai pra igreja, é? Fazer o que na igreja? Vira pra mim. Eita! Tu não tá calando com essa roupa de manga aí? Hein? Tá, não? Ó, meus amores, já apanhei toda a roupa, né? Minha que eu lavei ontem à noite, já secou tudo. Aí, agora, gente, eu vou colocar o arroz no fogo. Já fiz o macarrão, pode só fazer o molho. A Daiane tá ali, ó, lavando as roupas dela. Quem lava agora, gente, a roupa dela é ela mesmo, viu? Eu só tô lavando a minha, a da Ketley e a do meu filho. E o meu marido lava dele. Que o meu filho também dava pra lavar dele, mas já que ele não lava, aí eu vou e lavo. Então, meus amores, eu tô aqui almoçando agora, gente. E, ó aqui, meu almoço. Eu já tô quase terminando, eu esqueci de gravar, gente. Mas foi... Eu comi só macarrão e frango assado, gente. Aquele galeto na brasa, né? Meu marido comprou um pedacinho, uma banda de galeto assado na brasa. A gente almoçou, né? Ainda tem aqui, gente, ó. Ainda tem a Ketley que tá ali comendo também. Assim de tá ali com os cabelos em pé, tá bom e tá comendo. E eu tô aqui, meus amores. Agora eu vou terminar de almoçar, tá bom? Então, meus amores, eu vim aqui, né? Ó, gente, já terminei tudo. Se viço. Estão assistindo aqui as meninas. Eu vou virar a câmera aqui pra... A câmera traseira, né? Pra vocês verem. Já fiz tudo, gente. Não mostrei muito, senão o vídeo ia ficar muito longo, né? Aqui, meus amores, começando pelo meu quarto, né? Ó, caminha forrada. O piso tá limpo. Tudo limpinho, gente, ó. Tudo arrumadinho. Graças a Deus. Ai, que alívio. A sala também, gente, não tá bagunçada, né? Como sempre, a sala é o que menos tem bagunça. Aqui tá a Day e a Ketley assistindo. O The Voice Brasil, né? O quarto delas também estão... Mais ou menos, né, gente? Aqui é a Day e a Ketley que dormem. A Dayane. E, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. As roupinhas da bebê. Aqui é o guarda-roupa da Ketley, gente. Ó. E... Aqui é as roupinhas da bebê que a gente lavou, né? Passou tudinho, como vocês viram. Não mostrei. Aqui tem camisola da Cindy, toalha de boas coisas que ela vai levar pra maternidade também, gente. Tá aqui. Aí tem umas roupinhas aqui. Aqui é roupa da Ketley. E ali, gente, tem a bolsa da maternidade, né? Que é essa daqui, meus amores, ó. Tá bagunçado, gente. É assim, mas... Não é tão bagunçado, porque o espaço tá pouco pra muita coisa, né? Ali embaixo tem roupa da Ketley mais. E ela deixou aqui, meus amores, as roupinhas da bebê. Porque ela vai ficar aqui quando ela... Ter, né, o bebê, né? Quando ela ganhar neném, ela vai ficar aqui. Aqui tem mais roupinha. E a gente optou por deixar assim, gente, cobertinho. Por causa da poeira, né? Porque vai ficar abrindo, guarda-roupa e tal. Depois eu arrumo aqui. Aí aqui, meus amores, tem mais. Tem umas roupinhas que ela ganhou que... Só vai dar nela quando ela estiver maiorzinha, né? Bem grandinha já, ó. Esse vestidinho, esse outro aqui, ó. Tá vendo, meus amores? É tudo roupinha mais grandinha, ó. Que só vai dar nela quando ela estiver bem grandinha já. Acho que com seis, sete meses já dá essas roupinhas. Ali em cima, meus amores, tem fralda descartável. Tem um lencinho umedecido. Tem isso aqui, gente, ó. Que ela ganhou da Natura. Tem sapatinho. Tem essa coisa aqui também que é... Acho que é produto de... De limpeza. De higiene pessoal, né? Que digo. É lencinho, gente, ó. Lencinho mais que ela ganhou. Esse kitzinho aqui da Natura, ó. Tá vendo? Com essa bolsinha. Já tem aqui... É, mais roupa, gente. Aqui é lençolzinho. É... Essa bolsinha aqui é luvinha, sapatinho. Que ela deixou tudo separadinho, ó. Aqui é as roupas menores, meus amores. Ó, toalha de banho, lençolzinho. Sabe? Aí ficou assim, gente, né? Quando ela ganha a neném, que ela foi embora pra casa depois do resguardo. Aí ela vai levar pra lá e eu vou organizar o guarda-roupa da Kedra. Porque aquele ali é o da Daiane. Tá vendo, meus amores? Aí agora... Eu vou fechar aqui, né? Por causa da poeira, né, gente? E vindo pra cozinha, né, gente? Aqui é o quarto do meu filho. E, gente, ó. O guarda-roupa dele quebrou. Aí eu desmontei. Deixei só aquela parte ali, gente. Pra ele guardar as coisas dele. Até quando a gente comprar um. Aqui ainda é a tábua do armado, gente. Que eu desmontei hoje o armário. O armário velho. E... E hoje é domingo. O lixo não passa, né? O carro do lixo. Amanhã é segunda. Aí eu vou colocar, né? Na porta pra o carro do lixo levar. Aqui é a cama dele. Ali, gente, é o carrinho da bebê. E uma caixa de isopor ali. Que tá ali. E ele tá sem guarda-roupa, gente. Agora no momento. Agora só depois que eu vou comprar. Quando as coisas melhoram mais, né, gente? Aí... Eu compro. Porque agora tô endividada. Aí, gente, aqui é a cozinha, ó. Tá tudo limpinho, né? Graças a Deus. Tudo limpinho. O quintal também, gente. Já arrumei. Aqui a bagunça ali, gente. Aqui é lixo. Três bolsas de lixo. A pia não tem mais nada. Isso aqui vou jogar fora, né? Vou tirar daí. Depois que é onde eu pendurava as panelas. E a pia tá limpa. Gente, faltou água. A Daiane lavou as roupas dela. Aqui, gente, foi um pacote de fralda. Que tem cinco fraldinhas. Essas fraldinhas, né? De pano. Aí que a Cintia ganhou. Ela lavou logo. E é isso, meus amores. Tá tudo em ordem por aqui. Graças a Deus, ó. Tudo limpinho. Ali é coco. Então, meus amores. Aí aproveitando que tá tudo limpinho. Tudo em ordem, né? Eu tô aqui nessa situação precária, gente. Tô acabada. Mas eu vou cuidar de mim, gente. Agora, né? Vou terminar esse vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, ó. Deixa bastante gostei, tá bom? E você que não é inscrito, se inscreve em fazer parte da nossa família. Meus amores, eu vou ficando por aqui, tá? Um beijo. E obrigada por assistir até aqui, né? Até o fim, quem tá assistindo. E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!